O lugar lá dos loucos lá. É isso, a diversão também é lá, cara. Cada louco que passa, cara. O que que tu já viu lá? Olha, cara, tem um cara que passava... Tem um banco, né? Tem um banquinho de cimento na frente do cemitério. Que é lá a minha área. Lá que eu gosto de ficar sentado. Lá que eu gostava de ficar sentado. Aí, toda vez eu ia lá, cara, e deixava 5 reais. Falava que ele era da Mundial. Ele era da Mundial, não. Como assim? Da Universal. Ele vai na Universal. Aí ele deixava 5 reais que ele falava que era pro santo. Daí eu falava, daqui que o santo sou eu, filho. Vou comprar a nossa cigarra. Deixa que eu levo pra ele. Eu levo pra ele, não vou deixar. Mas a gente faz muito disso no cemitério. Mas ele jogava 5 reais? Jogava, deixava assim, ó. Fazia assim, ó. É pro santo. Toda vez, cara. Todo dia ele passava lá, deixava moedas. Se não era moeda, mas no mínimo 5 reais ele deixava lá. E tu pegava? Santo? Quanto tu acha que já deu de dinheiro esse cara? Ah, deu muita cerveja, muito cigarro e muita coca-cola, cara. Deu, acho que aí, cara. Vamos supor. Teve um dia que ele parou de jogar, cara. Ele parou, dei depois. Ele pensou, esse santo não tá me devolvendo. Não, mãe, ele sabia que eu catava. Porque eu catava na cara dura. Eu falava, daqui com o santo sou eu. Tinha que botar aquela coisinha amarela em cima aqui. É, bem isso, amarela, tá ligado? Uma asa. Isso. E fica paradinho com as asinhas de ande, assim. Deposite seu dinheiro.